Pessoal, então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa luva, tá? Ela é feita com manta térmica e é isso. Vamos lá? Então, pessoal, pra fazer as luvas, o que a gente vai precisar? Porque eu já comecei a cortar, né? Já vim logo mostrar pra vocês. Então, a gente vai precisar do tecido, né? Dois tecidos, duas cores, duas estampas, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a luvinha dessa aqui, eu tô usando tricolinha, 100% algodão, tá? Essa aqui da corujinha. Aí, pra fazer a parte do viés, eu vou fazer com esse aqui, tá? Então, você tem que fazer uma combinação de tecido, tá? Então, eu vou fazer essa. Tem outras que eu separei pra fazer, mas agora eu vou fazer só essas quatro que eu vou gravar o vídeo. Aí, eu vou fazer a luva com essa e o viés com essa, lisa. Vou fazer a luva com essa e o viés com essa. E a luva com essa e o viés com essa, tá? Bom, aí tá aqui o tecido. A gente vai precisar também dessa manta térmica. Se você quiser, teve uma outra vez que eu gravei um vídeo de uma luva, só que ela é menor, bem menor do que esse tamanho aqui, tá? E eu fiz com manta acrílica mesmo, só com aquela manta assim que é uma espuminha, né? E essa aqui não, essa aqui é uma manta térmica mesmo, tá? Vou precisar também do TNT, esse aqui, pra fazer a parte de dentro. Vamos precisar de tesoura, lápis, a fita métrica aqui, ó, tá? O molde, que eu já mostrei pra vocês como fazer no vídeo passado. Vou precisar de alfinete. E tô pensando em usar, não sei ainda, ó, tô pensando em usar esses chatons aqui pra dar um detalhe. Deixa eu pegar aqui um, pra dar um detalhe na luva, não sei. Porque eu vou precisar de alguma coisa pra dar esse detalhe. Depois vocês vão ver direitinho como é que eu vou fazer. Mas eu tô pensando em usar esses chatons aqui ainda, eu não decidi, tá bom? E eu acho que de material é só isso, gente. Se estiver faltando alguma coisa no decorrer do vídeo, eu falo pra vocês. Mas eu acho que é só esse mesmo, tá? Vou afastar aqui um pouquinho a câmera. Talvez vai tremer um pouquinho, né? E vou aproximar aqui, porque agora o que que eu vou fazer? Eu vou cortar. Então, o que que eu vou fazer? Quando eu for fazer luvas, assim, alguma coisa, tudo que a gente vai fazer em produção, você faz uma coisa, faz em todas. Por exemplo, eu vou cortar, vou cortar essa, vou cortar da corujinha, vou cortar de bolinha preta, vou cortar todos. Pego todos os tecidos da luva, coloco aqui e corto. Depois que eu cortar todos os tecidos, eu vou cortar toda a manta também, porque essa manta, essa manta térmica eu vou cortar igualzinho aqui, eu vou cortar no tecido, tá? Vou cortar duas vezes também. No tecido é duas vezes, na manta térmica é duas vezes e no PNT também é duas vezes, tá? Então, eu vou cortar tudo. Deixa eu mostrar pra vocês nessa primeira aqui. Como é que eu fiz? Eu coloquei o meu molde aqui, tá? Se você quiser nesse tamanho aqui do molde, que eu fiz no vídeo passado, você deixa assim mesmo, tá? E aí, você corta retinho aqui. O que é que eu fiz? Eu fiz essa daqui, essa luvinha, não tá terminada, mas eu fiz. E aí, eu experimentei, ficou legal, né, na minha mão. Pedi pro meu esposo experimentar, né, que a mão dele é bem maior. Também deu na mão dele, porque eu quero que seja um tamanho, assim, tipo, um único, universal, que caiba em todas as mãos, né? Bom, só que aí, o que que acontece? A minha costura de dentro ficou, deixa eu ver se tá vendo pra ver, ó, ficou muito pequena. Tá? Ficou muito pequenininha. Eu tenho essa luva velha aqui, tá bem velha mesmo, que foi de onde eu tirei o molde. Olha só o tamanho da costura dela. Pra vocês verem. Aqui, ela tem um centímetro de costura. Dá pra ver, gente? Acho que dá, né, ó. Tem um centímetro de costura. Da costura pra cá, ó. Tem um centímetro, tá? É... E aí, o que que eu fiz? Eu peguei esse molde, que eu fiz pra vocês, e aumentei em volta dele, ó. Você pode já aumentar no molde, se você preferir. Eu aumentei aqui no tecido. Se você aumentar no molde, deixar já o molde prontinho, aumentado, fica bem mais fácil. Mas aqui eu vim no tecido e coloquei um centímetro e risquei em volta de todo ele, menos nessa parte aqui de cima, tá? Na parte de cima eu não vou aumentar, porque ela não vai, é... Ela não vai costura, né? Porque eu vou colocar o viés, tá bom? Então, risquei ela toda, aumentando um centímetro. Coloquei um pezinho aqui, né? Depois que eu riscar ela toda, o que que eu vou fazer? Vou pegar o alfinete, como eu vou cortar dois tecidos aqui, pra ele não sair do lugar, ó, eu vou colocar o alfinete em alguns pontos, ok? E depois que eu colocar esses alfinetes, eu vou cortar, tá? Opa. Prontinho, coloquei. É, aqui ele vai ficar certinho, vai sair do lugar. Vou pegar minha tesoura e vou cortar aqui em volta de toda ela, tá? Aí aqui eu vou ter as duas partes do tecido da luva, depois pra essa mesma luva eu vou ter que ter as duas partes do... Da manta térmica e depois duas partes do TNT, tá? Então, cada luva vai duas vezes no tecido, duas vezes na manta térmica e duas vezes no TNT. E aí eu vou cortar pra essas quatro aqui, tá? Depois eu vou fazer mais, mas por enquanto eu vou fazer essas quatro pra mostrar pra vocês, ok? Mas como eu falei pra vocês, cortem tudo o que tem de cortar da luva. Depois que eu cortar da luva, eu volto pra continuar e mostrar pra vocês que eu vou cortar o viés, tá? E aqui é simples, né? Não tem segredo. É só você seguir a marcação que você fez, tá? Música Então, pessoal, eu cortei tudo já. Pelo menos dessas que eu vou fazer, né? Dessas quatro. Tá? Eu tenho que pegar o outro lá, que eu vou... Esse aqui, tá? Eu já cortei. Então, eu vou fazer só essas quatro por enquanto. Aí já cortei todas essas partes aqui da manta térmica. Lembrando que quando vocês forem cortar, tem que ter cuidado. Corta um assim e outro assim, tá? Que vai poder eles casar assim e dar certo, tá vendo? Cortei todos os tecidos, tá? O tecido, gente, e o TNT, quando eu fui cortar, o que eu fiz? Eu coloquei, dobrei no meio o tecido. Dobrei esse e esse, né? E coloquei tudo um em cima do outro, num tamanhozinho que coubesse o meu molde. Coloquei o molde, risquei e cortei. E aí, eu cortei os seis de uma vez só, tá? Então, você vê quanto que dá pra cortar de uma vez só, que aí facilita e vai mais rápido, né? Só tem que ter cuidado pra não botar muito, independente da tesoura. Ela não vai cortar e vai começar a esmagar o tecido, né? E aqui também o TNT que eu cortei. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos marcar todos os TNTs, todos, tá? O que que eu vou fazer em todos? Vou mostrar nesse aqui e depois eu vou fazer no resto, ok? Então, eu vou pegar um... Tipo um gabarito. Eu peguei essa madeirinha aqui. Deixa eu dizer pra vocês quanto que tem de espessura. Que é aqui de largura aqui, ó. Aqui ela tem 4 centímetros, quase 4 centímetros e meio. Seria 4.4, tá? E aí, você vai pegar alguma coisa, uma régua. Eu não peguei a régua porque a régua é mais fininha. E eu não queria ele mais fininho. Eu queria nessa largura aqui. Então, você vai pegar alguma coisa que seja na largura que você quer. E aí, você vai fazer, né, o... Essa partezinha aqui, ó. Do matelacê, tá? E aí, você pode fazer ele assim, como eu fiz. Né? Enversado, assim. Ou pode fazer quadrado também. Coloca aqui, ó. Faz quadradinho, depois assim fica os quadradinhos nele, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui. E como é que eu vou fazer? Você vai pegar um ponto e outro aqui. E vai riscar, tá? Mas como que eu fiz? Como eu já tinha uma luva antiga, que foi a que eu tirei o molde... O que que eu fiz? Eu coloquei ela aqui, ó. Certinho. E... Coloquei na linha... Ó. A luva aqui. E coloquei na linha... A reta... Desse meu gabarito, tá? Tá vendo? Ele ficou aqui na linha. Ok? Aí, eu venho aqui, ó. Risco de um lado. Risco do outro. Tá vendo? Acho que tá dando pra ver os dois risquinhos, né? Você pode fazer ele bem clarinho. Pra não aparecer muito. Eu tô fazendo mais escuro pra vocês verem. A gente tá vendo aqui, né? Os dois risquinhos. Ok? E aí, você vai vir aqui, ó. Bem em cima da linha que você acabou de fazer. Tá? Vai segurar aqui, ó. Ele vai riscar aqui. Termina de riscar aqui se for necessário. Se for pequeno. Tá vendo? Já tô com três risquinhos. Mais um risquinho aqui. E assim eu vou fazendo em toda ela. Tá? Ó. Só ir colocando em cima do risco. Segura. E passa. Tá? Depois que eu fizer aqui, você vai... Se o seu gabarito for pequeno, ó. Você vai colocando pra cá. Tá? E vai riscando tudo. Tem que riscar tudo. Depois que eu riscar tudo nessa direção, eu venho e vou riscar nessa direção. Tá? Então, eu vou pegar aqui meu... Minha luva. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco mais ou menos aqui na linhazinha. De um lado e do outro. Tá? Se você não tiver nenhuma luva, você faz da forma que você acha que vai ficar legal. Ele tem que ficar assim, em diagonal, tá? E venho aqui, ó. E vou passando... De um lado e do outro. Aqui nem precisa, né? Ok? Vou colocar bem aqui na linhazinha. E passo... Ó. Arrisca. Aqui, onde não pegou, coloco bem em cima da linha de um lado, do outro. E passo o resto da risquinha que tá faltando, tá? Então, é só isso mesmo que a gente vai fazer. Vou fazer dessa forma, marcar todinha ela. De um lado e do outro. Depois, vou marcar todas essas outras. Daí, se você estiver fazendo cinco, dez, vinte luvinhas, risca todos, tá? Primeiro. Depois que a gente riscar, aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer uma tela assim, tá bom? Prontinho. Olha só. Risquei todos os... Os TNT, tá? Ficou desse jeitinho aqui. Acho que tá dando pra ver, né? E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um sanduíche. Vou pegar... O... A manta térmica. Vou pegar... Vou pegar esse aqui porque tá a linha vermelha na máquina. Já vou costurar ele que eu vou ter que ficar trocando a linha, né? Então, vou pegar esse, a manta térmica e esse aqui. Só que vai ser o que é pro outro lado, né? Esse aqui, tá? Então, como é que eu faço? Ó, tecido. Lado avesso, vou pegar aqui a minha manta, vou colocar aqui, ó. Tá? E vou pegar o meu TNT riscado e vou colocar aqui. Eu vou juntar tudo bem certinho, ó. Junto bem certinho. Vou colocar uns clipes, alguma coisa pra segurar. O alfinete, eu não sei se dá certo pra segurar com ele porque... A manta térmica, ela é bem grossa, né? Então, acho que talvez não dê. Eu não testei, mas eu acho que não dá, né? E aí, você vai fazendo isso em volta de todo ele, pra que ele fique todo certinho. Tá? Tá? Ó. Vai ajeitando. Depois que você ajeitar todo ele, você vai lá na máquina e vai passar... Opa! E vai passar essas costurinhas aqui que a gente marcou, tá? Todas essas marcações que a gente fez de lápis, a gente vai passar a costura. Ok? Prontinho, né? Aí, agora eu vou vir aqui pra máquina e vou passar as costurinhas. Eu sempre começo pelo meio, tá? Porque quando você começar por aqui, ele levanta o tecido. Então, eu começo pelo meio. Gosto de começar também aqui, ó. É legal começar aqui pela parte do... Do dedo. Porque dessa partezinha aqui, às vezes, puxa. Tá? Então, eu vou começar aqui pela parte do dedo. Ok? Coloco aqui, ó. O meu pezinho bem na linha. Coloquei no maior ponto aqui. Dou o retrocesso. E vou costurar até aqui no finalzinho da minha linha. Ok? Ok? Prontinho, olha só. Costurei. Aqui, tá vendo? Ficou assim, ó. Do outro lado. Depois dessas sobrinhas que vai ficando, a gente tira tudo, tá? Ó, ficou assim. Aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou costurar esse, 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 né? Vou vindo pra cá e vou costurando. Depois, quando eu virar aqui, como esses aqui já tá juntinho, eu vou começar aqui pelo meio e vou costurar todas elas, tá? Bem certinho. Depois que eu costurar todas elas, aí eu volto pra gente continuar, ok? E aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Ah, aqui eu risquei, tá vendo? Em volta dele todinho, eu risquei aquele um centímetro que eu deixei pra costura. Pra mim costurar bem certinho um centímetro aqui, tá bom? Eu também cavei um pouquinho aqui, achei que ele ficou, é, um pouquinho, ó, tá vendo assim? Eu achei que ele ficou, é, o dedo ficou muito pouco, aí eu cavei mais um pouquinho aqui pra dentro, tá? Só um pouquinho. E aí, pronto. O que que a gente vai fazer agora? Vou juntar esse com esse, direito com direito. Vou colocar aqui, ó, bem certinho. Qualquer coisa, se tiver alguma sobra, você tira, tá? E não esquece de marcar esse um centímetro. É muito importante pra que ela não fique toda torta, um lugar mais, outro menos, ela fique bem direitinho, bem certinho, tá? Então, eu marco todo ele, depois que eu marcar toda a minha luva, eu vou costurar aqui, aonde eu também já marquei. E depois que eu costurar, eu vou passar o overlock pra dar o acabamento, tá? Aí você vê como é a melhor forma pra você dar o acabamento, se você vai querer dar um zigue-zague, o que que você vai querer fazer, tá bom? Então, eu vou passar essas costurinhas e volto pra gente continuar. Prontinho, pessoal. Costurei aqui em volta de toda a minha luva, né? Tirei aqui o excesso que ficou. Você vai olhando, onde fica o excesso, você vai tirando, tá? Tirei o excesso tanto aqui dessa parte de cima, como das laterais. Passei o overlock, tá? Pra dar o acabamento. E aí, dei uns piques em alguns locais, ou aqui, algumas partes arredondadas, não dei muito não, mas dei alguns, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Vai cortar uma tirinha, pra todos eu cortei, né? Uma tirinha de 5,5. Essa que eu cortei por 50, já pra ela vai sobrar um pedacinho, tá? Então, cortei de 5,5 por 50. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou virar a minha luva com bastante cuidado, tá? Prontinho. Virei a luva, tá? Peguei o cabo do pincel aqui pra me ajudar a ficar bem certinho. Essa tirinha aqui que eu cortei, ela não é uma tirinha de viés, tá? Eu cortei só uma tirinha mesmo reta no tecido, não fiz ela enviasada, não, tá? E o que que a gente vai fazer? Vamos pegar, vou começar por aqui, vou dobrar aqui, ó, essa partezinha pra dentro, tá? Vou colocar o meu tecido aqui e vou, deixa eu pegar aqui os alfinetes e vou costurar, tá? Deixa eu ver se tá dentro aqui, ó, vou costurar aqui, dobrei aqui no comecinho pra dar o acabamento e vou costurar em volta de toda a minha luva, tá? É bem fácil de fazer essa luva, um pouquinho demorado pra fazer essas costurinhas aqui, mas é fácil de fazer, tá? Então, você vai costurar aqui em volta, quando chegar aqui no final, costura, costura todinho, quando chegar aqui no final, você passa um pouquinho por cima, tá? Aí, aqui, o que sobrar, a gente vai cortar, tá? Vai passar por cima, vai cortar aqui o que sobrar pra gente fazer aquela partezinha que segura, pra gente poder colocar a luva, né, em algum... Gente, não lembrei o nome, mas pra você pendurar a luva, né, a gente vai colocar essa partezinha aqui. Então, eu vou costurar aqui tudo, passando aqui por cima dele, tá? Ó, dessa partezinha aqui que eu deixei. Essa outra partezinha aqui, deixa eu ver como outro ficou. Você vai deixar mais ou menos com 11 centímetros, tá? Você vê se é o que você, o tamanho que você quer, ó, que tá grande. Eu vou deixar aqui com 11 centímetros, ok? E aí, você corta ele bem retinho aqui, tá? E como é que a gente vai fazer? Vamos marcar aqui o meio dele. A gente marca aqui o meio. Ó, vou pegar essa minha pontinha aqui e vou trazer pro meio. Essa outra aqui também vou trazer pro meio, ok? E vou dobrar no meio. Vai ficar desse jeitinho aqui, tá? E aí, eu vou passar uma costurinha aqui nessa parte que foi junto, que juntou. Depois eu vou dobrar ele assim, ó. Pra poder colocar na nossa luva, ok? Mas eu vou passar essa costurinha aqui e essa e volto pra gente continuar. Prontinho, olha só. Costurei. Olha o que que acontece. Essa aqui, eu tô fazendo porque eu falei que sempre você faz, é... Costura uma coisa, corta primeiro tudo. Depois costura aqui, isso aqui tudo, todos. Depois costura isso aqui todo. Só que o que que acontece? Eu tô fazendo toda essa parte aqui porque eu tô fazendo com a linha vermelha. Os outros que eu tenho ali não usam linha vermelha. Então, você vai fazer todos, né? Primeiro vai costurar todos. Fazer uma tela C, depois vai costurar isso aqui. Depois vai costurar... Vai fazendo em todos, só que da mesma cor de linha. Pra você não ter que ficar trocando. Aí você faz tudo com vermelho. Depois que terminar vermelho, vai lá e faz tudo com preto. Depois tudo com rosa, tá? Bom, aí o que que eu vou fazer agora? Costurei aqui. Costurei esse aqui. Se você quiser fazer mais fino, você faz. Pode fazer mais fininho assim. Se você achar que vai ficar mais delicadinho. Eu acho até que eu vou fazer outro e fazer ele fininho assim. Eu acho que fica mais bonitinho. Mas aí vai do jeito que você preferir, tá? Vou virar aqui, ó. Aqui, quando vocês costurarem, não deixem muito perto do finalzinho não, tá? Pra não ter o risco de soltar a costura. Pronto, ó. Virei aqui. E aí o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se tá dando pra ver. Você vai pegar aqui, ó. Cadê o... Tá aqui o alfinete. Então, você vai pegar aqui. Vai dobrar uma vez pra dentro, tá? Daí dobra mais uma vez. Só que essa segunda vez você vai ter que vir até a costura que você fez aqui em volta dela, tá? Vai ter essa costurinha aqui. Você vai até lá. E aí você vai costurar. Essa costura aqui a gente vai fazer a costura invisível, tá? Ó, você vem... Dá uma dobra. Tá vendo que tem essa costurinha aqui que a gente fez, ó? Pra juntar ele, né? Então, você dobra. A segunda dobra você vai até essa costurinha, ó. Tem que ir até essa costurinha, tá? E aí vai fazendo a costura invisível. Em volta de todo ele. Quando você for fazer a costura aqui, essa costura... Você pode, pra não ficar aqui por fora, você pode pegar a etiquetinha, sua etiqueta... E colocar aqui... Quando você estiver costurando, coloca ela aqui por dentro. Ela vai ficar aqui por dentro. Ninguém vai ver. Tá? Ninguém vai ver por fora. Eu acho que não ficaria legal ela aqui, ó. Não sei. Você faz do jeito que você preferir. Ok? Bom. E aí, depois que você fizer tudo isso... Dobrar pra dentro. Fazer a costurinha invisível. Se você tiver alguma dúvida sobre a costura invisível... Dá uma olhadinha aqui no canal, que tem um vídeo que eu gravei mostrando pra vocês, tá bom? Se você não encontrar... É... Então, eu gravei um vídeo mostrando pra vocês... Como fazer essa costurinha invisível. Eu vou ver se no final do vídeo... É... O Breno consegue colocar... Pra vocês, tá? Se ele não conseguir... Vocês buscam lá no canal, vocês encontram. Ok? O ponto invisível. Depois que você fizer tudo isso... Daí, você vai vir aqui... Vai pegar essa partezinha aqui que você já fez... Pra pendurar. Vai dobrar ela assim, ó. Vou passar aqui por cima... E vou colocar aqui. Tá? Você põe aqui. Vou colocar aqui. Depois que você costurar ela aqui... Ou você pode costurar já junto com o... O... Botão, o aplique, esse chatom. Aí você pode costurar primeiro ela, depois o botão e o chatom. Costura tudo junto, tá? E aqui você vai colocar qualquer coisinha... Pra enfeitar, ó. Um botão. Então... Eu vou colocar esse aqui, que é o chatom. Tá? Você pode estar colocando... Aqueles apliquezinhos... Tipo aquelas florzinhas que vai em calcinha, né? Você pode estar colocando aqui também... O ideal é que você coloque alguma coisa que dê pra lavar, tá? Porque esse aqui, luva, né? É uma coisa que você até lava com bastante frequência, né? Então, coloquei esse aqui aqui... Coloquei o meu... Algo pra decorar aqui em cima... E aí tá prontinha a nossa luva. Tá? Depois que a gente fizer tudo isso... Vou fazer as outras ali... Depois eu volto pra mostrar pra vocês ela prontinha, tá bom? E aí, nos próximos vídeos... Eu não sei se no próximo, logo depois desse... Mas depois desse... Nos outros vídeos, após esse... Eu vou gravar o descanso de panela, que é pra fazer o conjuntinho, tá? Que daí a gente vende o conjuntinho. Ok? Aí, se você quiser, também dá pra fazer o pano de prato. Tem alguns vídeos de pano de prato aqui também... Mas nesse caso aqui desse kit, eu vou fazer só a luva e o descanso de panela, tá bom? Então, pessoal, tá prontinha a nossa luva. Olha só. Aí, o que eu quero falar pra vocês? Aqui, eu ia colocar o tecido, resolvi colocar o viés, tá? Porque o tecido, se você for colocar daquele jeito que eu mandei você cortar reto no tecido... Você tem que ter... A luva tem que ser reta, tá? Tem até um vídeo que eu gravei aqui que a luva é reta e dá pra colocar daquele jeito. Se a luva for essa, aqui que a gente fez... Ó, ela é arredondada. Então, você tem que cortar o tecido enviasado mesmo, tá? E aí, como eu não quis cortar o tecido pra fazer o viés enviasado, eu coloquei o viés mesmo e eu adorei o resultado. Ficou desse jeito. Coloquei aquela outra partezinha aqui e coloquei o chatum aqui, tá? Ficou assim por dentro, ó, pra você ver. Costura por dentro é muito importante que fique bem legal, bem bonita, tá? Principalmente se você for vender, ok? E é isso. Aí, outra coisa que eu vou dizer pra vocês sobre o viés, eu acho que se você for colocar o viés de tecido, você pode colocar ele um pouquinho menor. Porque ele tem que pegar todo o tecido, tá? Quando eu fui virar, ele não pegou, ficou uma parte que sem tecido, não pode. Tem que pegar toda essa parte aqui da luva, tá? O viés tem que ficar, ó... Tá vendo o viés aqui? Quando ele termina, termina a luva também, ok? E é isso. Tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, clica lá no gostei, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, clica lá no sino das notificações pra receber todos os meus vídeos e até os próximos vídeos.